A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na noite desta segunda-feira, dia 16 de setembro, uma sessão especial em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil e aos 195 anos em Santa Catarina. Entidades e representantes da comunidade germânica no Estado participaram da cerimônia realizada no plenário. Foram feitas 44 homenagens a municípios, instituições e personalidades que contribuíram para a construção e a preservação da cultura germânica aqui no Estado. Doze das homenagens foram feitas em memória a personalidades como Hermann Otto Blumenau e o naturalista Fritz Müller, que trouxeram as tradições alemãs para Santa Catarina, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Estado. Os primeiros 39 germânicos que chegaram ao Brasil se instalaram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 25 de julho de 1824. Cinco anos depois, outra leva de imigrantes deu início à colônia, onde é hoje o município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, reconhecido como a capital catarinense da colonização alemã. Estes e outros fatos que marcaram a imigração alemã em Santa Catarina foram relembrados durante a sessão especial, que teve como proponente o deputado estadual Ivan Nats. Eu não tenho dúvidas, e a maioria dos catarinenses sabem disso, que o Estado se transformou nisso, que é hoje, graças à sua ocupação alemã, obviamente, em outras etnias, mas alemã com o maior destaque, trouxe para cá tecnologia, desenvolvimento, novas técnicas de cultivo, a religião, uma nova religião, trouxeram para cá as fundações educacionais, o novo modelo de educação cultural. Então, tudo isso contribuiu para que o Estado se transformasse nisso que é hoje. Então, é importante esse momento para a Assembleia Legislativa, para os catarinenses e para todos aqueles, 20% dos catarinenses que têm alguma descendência alemã na sua história. A realização da sessão especial contou com a parceria e o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, que criou uma comissão para realizar diversos eventos até 2029, em comemoração aos 200 anos da imigração alemã. O secretário-executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos do Governo do Estado, Paulo Bornausen, representou o governador Jorginho Melo na cerimônia e falou da importância da data. É um marco histórico da maior importância. Santa Catarina, há 200 anos, no caso de Santa Catarina, há quase 200 anos, recebeu as primeiras famílias de alemães que vieram aqui ajudar a construir o melhor estado do Brasil. Eu sou oriunde do barco de 1829, na minha família, a família Bornausen, chegou para São Pedro de Alcântara, então hoje também junta um pouco da emoção. Durante a cerimônia, foi executado o hino da Alemanha, e o grupo vocal Pomerzanger interpretou canções germânicas. Os cantores são de Pomerode, cidade considerada a mais alemã do Brasil. A historiadora Sueli Petri é diretora do Patrimônio Histórico Museológico da Secretaria de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, e falou em nome de todos os homenageados. Essa grande participação alemã no nosso grande estado, está refletida na indústria, no comércio, na miscigenação desse povo, que se integra aos brasileiros. E hoje o nosso estado é pioneiro, é um dos mais desenvolvidos. Temos uma população muito centrada no trabalho, e naturalmente, por sermos um estado dos menores, um dos menores, mas estamos na grande diferencial pelo progresso, pelo desenvolvimento, geração de emprego, que é o nosso grande vale do Itajaí e toda a grande Santa Catarina. A sessão especial terminou com uma apresentação de dança folclórica germânica do Grupo Vida Alegre do município de Antônio Carlos, no hall do Palácio Barriga Verde. O que é um dos menores com uma apresentação? O que é um dos? 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 Obrigado.